Sou o padre, vai É... Qual é o seu nome? Lucas, o seu? Mel Ô Mel, você aceita a Lucas como seu legítimo esposo? Oh, sim Mas e aí Lucas, você conhece a Mel muito bem? Conheço A melada que eu dei na sua cara? Que isso, mano Bagulho era pra fazer, era pra fazer o casamento, olha ele falando de melada na cara Olha, mandando um beijo pra ex, viado Muito bem, conheço A melada que eu dei na sua cara Um beijo pro meu ex, Henrique Henrique, você tá assistindo, volta comigo Vixe Por que você terminou? Eu também queria saber, Henrique Responde aí no comentário por que você terminou comigo Normalmente, as pessoas, quando as pessoas não sabem o motivo do término É porque alguém da relação não tá fazendo direito Será que eu sou corna? Não Você é arranhava o dente? O que é arranhava o dente? Quando você chupava, você arranhava o dente? Não Esse hein, tava legal? Aí ele vai ter que responder pra mim Esse cara é muito doente, cara Pede pro Papai Noel ele de volta Papai Noel, traz o Henrique de volta Fala que eu tô deprimida aqui Que eu saí correndo E que eu amo ele Que isso? Henrique Essa garota tá se humilhando, tropa Tomara que o Henrique tenha voltado com ela mesmo Pega o seu presente aqui no saco O Mosquito é muito doente A mina se declarando E ele querendo que a mina pegue no saco Do Papai Noel, olha 50% Caralho, o menor ali atrás tá embraçando o filho Ele tá levando a sério Já beijou o capoeirista? Olha só Ai, 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 ai É mulher fica de quatro Que chegou a sua hora Essa é a atrapada Ave Maria, viado Ela vai se jogando Pegou! Não é possível, irmão Oi Oi Você tá dançando aí E você acabou quebrando o cano Eu quebrei o chão? Você tá dançando E acabou quebrando o cano Eu não quebrei nada Quebreu o cano Que cano? Qual a sua meta? Que cara retardado, irmão Eu não sei Eu não sei quem é mais doente Ele que faz essas perguntas Ou a menina que ainda cai Trapa nessa Esse bagulho de que cano já era, filho Todo mundo sabe isso daí, família O que você vai fazer pra ficar rico? Trabalhar, né? Vou então casar Casar? Eu já sou rico Você já tá rico? Ah, não acredito Quer casar comigo? É, pode vender aí Vou de bar, agora eu acredito Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver o pedido de casamento dele, trava Eu quero te conceder como minha esposa Vou de bar, vou de bar Agora, agora tá valendo Posso beijar a noiva? Olha Nossa, que delícia Acabei de gozar Que isso, irmão Pintaram Você pinta com o meu pinto? Gosta da ceia do Natal? Você gosta? Você gosta da ceia do Natal? Gosto Então faz de boca no meu piru Pegu! Não é possível, mano É, mas um recado Para as pessoas que não gostam É de arroz com o rapaz O que que uma câmera E um microfone Não faz, né, Trapa? Travém Olha, eu já tive essa fase de não gostar Mas hoje em dia eu gosto É só aprendendo a gostar mesmo, sabe Comendo e tal É isso Eu aprendi a gostar Igual, gostar de feijão, né Eu pedi pro Papai Noel Uma mulher bem bonita de Natal Valeu, Alexandro Muito obrigado aí, irmão Boa noite, Nobru Essa camisa aí é top Graças a Deus eu consegui pegar a minha Antes que acabasse o estoque Agora eu tô na guarda da branca É nóis, Alexandro Moleque, acabou muito rápido Essa camisa aqui, viado Papo reto, viado Essa aqui eu acho que foi Uma das que mais vendeu do fluxo Você Ai, tem muita gente olhando aqui É, o pessoal ficou olhando, né Posso te embrulhar e te fazer de presentinho? Acreditando no Papai Noel? Quem? Acreditando no Papai Noel? Não Sino velho do saco Vai beber o quê? Eu vi um vídeo seu dando beijo triplo Uma menina ex desse menino Muito feio Caralho Muito feio Você conhece essa doida aqui? Pior que conheço Você já fez um vídeo comigo também Lá na Brothers E eu? O que que tem? E eu conheço Mais ou menos Caralho, a mulher se fodeu, hein, mano A mulher se fodeu, hein Vai beber o quê? Vodka energética Quer beber leite? Seu não É bom pra curar a saca Vejo seus vídeos Você é bem zoado Você me acha zoado? Caralho Escula chumos que estão Você não me acha um cara legal? Se humilha as meninas Tem nem dó Ixi Então vamos fazer diferente aqui Vou usar uma cantada fofa pra você Você tem Instagram? Passa aí, minha mãe pediu pra eu seguir meus sonhos Lixezíssima Lixe? Vai ter que lançar outra? Não valeria um selinho? Um selinho Mano, olha que hipocrisia, né, rapaziada? A menina falou que ela acha ele zoado E que ele humilha as garotas, tá ligado? Aí ele lançou a cantada mais clichê de todas Que é, pô, passa seu insta aí Minha mãe me pediu pra eu seguir meus sonhos E ela, não, é clichê, não sei o quê E buf, e pegou o cara e deu um selinho, tá ligado? Eu nem entendo não, tropa Viu como eu não humilho as mulheres? Você é foda Gostou? Parabéns Sabe qual é a diferença do Instagram pra você? Qual? Eu humilha também agora Que o Instagram tem filtro de beleza Você não Nada Fala no pau da Globo Eu não conheço Caralho, não conhece o mosquitão? Tá sem internet, filha Ohra Fala no pau da Globo No pau da Globo No pau da Globo Valeu, Larinha Obrigado pelo membro, vida Um beijo, meu amor E aí, garota Em relação O que que é? Já era, endoidou Sabia, velho O que você tá achando do rolê? A gente nunca esquece Eu tava dormindo Ela me acordou com o Bop Flopado Esse cara é maluco, tropa Brasil Flamengo Pedro Álvares Cabral Cabral Em relação Dia bonito, né? Eu vou parar de reagir Isso aqui, tropa Eu vou parar Eu tô ficando nervoso, mano Eu tô ficando nervoso Vocês não tão me entendendo, mano Ô bicho feio Eu não tenho noção da vida Caralho, Felipe Santana Você esculachou o parceirinho agora, né? Você esculachou ele agora, né? O que você acha dos índios? Não, vou pular esse aqui, mano Ele tá endoidando com essa mina aqui, mano Vai beijar ou não vai? Aí Vai rolar um beijinho? Aí, ó Vai rolar um beijinho, calma Qual o gosto desse beijo? De cachaça Tá com bapho de cachaça? Não Mas qual o gosto do beijo pra você? Pô, tipo Beijo do gosto pra mim? Sabe suruba? Que isso, irmão? Nunca fiz Tipo Teu beijo tá com esse gosto É bom ou é ruim? Ah, é tipo Sorvete napolitano, sabe? Eu não gosto Um pouquinho de cada coisa, sabe? Uau Você tá gravando? Eu já disse Tá gravando ali Ô, pessoal Tô gravando ali Ô, pessoal Vocês já beijaram o animal Quadrúpede? Quadrúpede? Valeu, rapaziada Hashtag 10k no chat, hein? Fudeu, mano Olha lá Endoidou, 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 endoidou É um animal quadrúpede? É um animal quadrúpede? Que animal é esse? É um animal quadrúpede? Qual o nome desse? É, ele é mamífero Ele gosta de mamar Ih Ixi Vai ele Vai ele, tropa Que é mamífero E gosta de mamar Amiga, como é que chegou Em Brasadona? Gosta de animal mamífero? Gosta de animal mamífero? Não? Gosto de gente O quê? Eu gosto de gente De gente? Nossa, mas é a primeira vez Que eu vejo assim Animal exigindo ser humano Caralho Respeita, pai Escula, acho a menina, viagem Mas tipo assim Nesse mundo animal Qual o seu animal favorito? Eu não gosto de animais Não Que isso, garota? Não sei nem o que que é Eu posso ser um animal Pra te conquistar, amor Posso ser o animal Que você quiser Mas eu não sei o que é animal O que é animal? Sei lá, imagina algum animal Fagante Sei lá, seu pai, vai Fagante Meu pai? Seu pai é foda Meu pai, caralho Você tem pai? Fala brava Eu não sei o pai, não Quadrúpede Quadrúpede Mamífero Mamífero Que gosta de Mamar Adoro Amiga, ela falou Quer dar um selinho Porque ela tá querendo Mamar Obrigado Essa mina aqui, ó Essa aqui é a hipófila Da Italarica No chat Não era nem pra ela Ter ficado, filho Ela foi a última a chegar E ainda pegou o mosquitão Ainda Não que seja muita coisa Tá ligado? Mas ela atravessou A amiga dela, rapaziada Dali no abras Vai ter aquele Cássio Vou separar a cal Já Que isso, Diozeira Você já não tá aí não Doido pra separar a cal Não, não é possível, mano Valeu, Scanor Muito obrigado aí Pelo super chat, irmão O Scanor O Scott Ginn vai começar a ser válido A partir de amanhã, dia 8 Tá bom, cria? O Scott Ginn do Free Fire Vai ser começ... Brincadeira Vai Calma Travei, rapaziada Travei Aí, ó Aí, ó Fantasma, aí, ó A fera Tu quer mamar? Não, ô Eu gosto, hein Ixi Ok, Rubens Mano, você me pegou Em um momento muito Bossa, viu? Por quê? Porque eu tô muito bosta, porra 5 horas da manhã Você acha que eu tô o quê? Você bebeu? Não, eu só bebi Só... Só Só que essa manhã libera, só Caralho O maluco tá louco Com o miado Caralho Com o que que tu ia ficar? Vai, vai Fala pra mim Tamo com ela aqui Bila Bilu Da Xuxa Tudo bem? Tudo bem? Isso, mano Você prefere a Mia Khalifa Ou a Elisa Sanchez? A Mia que tá bêbada, né, parça? Mia Khalifa ou a Elisa Sanchez? Eu não sei quem é Elisa Sanchez Desculpa, a gente Eu não vejo muito pornô Eu só sei o que é a Mia Khalifa Você curte? Pornô? Não vejo A Mia Khalifa Conheço das redes sociais Tem mal peitão, Alan Que isso, irmão? Eu também Verdade Inclusive, você tá com o airbag ligado já Acontece Tô correndo de te atacar Da peito cheio Viado, eu tenho que Colocar o celular pra carregar Pera aí Tá cheião Aham Mas tipo Eu não vim falar disso, não Sério? O que você vim falar? Eu vim tratar de um assunto Que a sociedade não quer se retratar Qual? Voltei, voltei, voltei Voltei, família Costa bem, gole O que? Trabalhando Tá servindo a bebida pro povo Mentira, mano Mentira Ele vai dar em cima da tiazinha Da bebida, viado Ah, tá na segurança? Ah, é a segurança Então pode fazer um favor? Pode dar uma seguradinha E olha que cara retardado, viado Olha que cara retardado, viado Eu queria ser seu sofá Hã? Eu queria ser seu sofá Isso aí, homem Pra sentir sua bunda na minha casa Mano, olha que cara miserável O cara Rapaziada, vamos lá O Mosquitão, ele já tem quase 400 mil inscritos, irmão Ele O feed rapariga do editor dele Não serve nem pra tirar a desgraça do Capcute do final do vídeo, irmão Olha isso, irmão Fantasma doidão Fantasma só anda na nóia, tropa Só quer saber agora só de... É É